Falta de quórum paralisa a votação de projetos no plenário da Assembleia há duas semanas do recesso parlamentar. Ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair fala em Porto Alegre sobre globalização e papel do Estado. Estudo revela atrativos e aponta problemas da estrutura turística no centro histórico da capital. A Secretaria da Saúde capacita servidores para tentar diminuir o número de suicídios no Estado que chegam a mais de mil por ano. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O ano legislativo dos deputados estaduais pode ser estendido se não houver tempo para votar o orçamento do Estado até o início do recesso parlamentar, previsto para o dia 17 de dezembro. A pauta está trancada devido a projetos com regime de urgência e mesmo com o cronograma apertado, na sessão de hoje não houve votação por falta de quórum. São mais de 90 projetos do Executivo em regime de urgência que têm prioridade de votação e trancam a pauta. Só hoje existem 14 na frente do orçamento do Estado, mas a cada dia esse volume pode aumentar. Nós não podemos terminar a legislatura sem votar a lei de orçamento. Então nós temos os regimes de 62 que trancam a pauta e a lei orçamentária no meio que não tem regime de 62, mas tem a prerrogativa de, enquanto não for votada, não poder ser encerrada a legislatura. Para a líder da bancada do PMDB, partido com maior representatividade na Assembleia, este é um dos governos que mais enviou projetos com regime de urgência. Este governo tem mandado para esta casa, em nem três anos, mais projetos em regime de urgência do que os governos anteriores, os dois governos anteriores mandaram juntos. Então é um acúmulo, é o despreparo do governo que não sabe realmente o que quer, o que é importante, o que é urgente. Já o líder do governo diz que existe tempo hábil para as votações e vê o acúmulo de projetos do Executivo para serem votados como positivo. É um governo que tem tomado muita iniciativa, é um governo que tem muito o que fazer e que está preocupado com as políticas de curto, médio e longo prazo e que está reestruturando o Estado. O volume de projetos que estão aqui para votar, eles têm toda a condição de nós votar eles ainda até o final do ano, antes do recesso. Dos 28 projetos que deveriam ter sido apreciados ontem, apenas um foi votado. Para a sessão de hoje, 32 projetos estavam na ordem do dia, mas a reunião teve que ser encerrada por falta de quórum. O presidente já determinou que teremos sessão com ordem do dia todos os dias a partir de agora. Hoje mesmo deveremos ter uma sessão, agora depende da base do governo da quórum para nós votarmos. Retirar quórum, não votar, fazer obstrução faz parte do processo democrático. E nós, como representantes do governo, com base aliada como líder do governo, temos que ter a responsabilidade de votar na hora que nós temos a segurança de ser aprovado. O governo do Estado criou uma mesa de negociação para discutir as reivindicações dos servidores do DETRAN. Hoje o CODIPE apresentou uma proposta que prevê promoções e gratificação por qualificação profissional. Enquanto acontecia a reunião em uma sala no centro administrativo do Estado, servidores do DETRAN faziam uma vigília silenciosa em frente ao prédio. O governo, por meio do comitê de diálogo permanente, apresentou uma nova proposta de negociação aos diretores do sindicato da categoria. Com avanços, definindo quantitativos, trabalhando as gratificações, a matriz salarial, avançando em relação à situação atual dos trabalhadores do DETRAN. A presidente do sindicato dos servidores reconhece que houve algum avanço na negociação. A proposta agora vai ser apreciada na quinta-feira, em assembleia da categoria, mas o indicativo de greve permanece. Tem questões que ficaram pendentes, que nós já colocamos na mesa, que a categoria tinha uma expectativa que não foi contemplada, mas como existe uma mesa de negociação, existe a possibilidade de nós continuarmos e apresentarmos uma contraproposta, e a categoria então vai fazer a apreciação tanto da proposta como a apreciação do indicativo de greve. Um novo encontro da mesa de negociação vai acontecer na semana que vem. Uma pesquisa da Faculdade Estácio apontou as deficiências dos principais pontos turísticos de Porto Alegre. Considerado um roteiro apenas para negócios e eventos, a iniciativa pretende reforçar a imagem da capital gaúcha como destino também para o turismo e o lazer. O objetivo é qualificar os 217 pontos avaliados no Estado até a Copa do Mundo de 2014. O que precisa ser melhorado para o centro histórico da capital ser mais atrativo para moradores e visitantes? Este foi o principal questionamento do estudo desenvolvido entre agosto de 2012 e dezembro deste ano por 54 alunos dos cursos de hotelaria e turismo da Faculdade Estácio. Em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, a pesquisa traçou um panorama das atrações, rede hoteleira, estabelecimentos de alimentação e serviços disponíveis no centro. Entre as maiores deficiências está a falta de informação dos locais e do que oferecem. A gente teve dificuldade de receber informações em alguns lugares. Uma, porque podem não acreditar que isso vai ter valor. Eles consideram, principalmente os meios de alimentação, que a demanda já é bastante grande e que eles não têm muita necessidade de aumentar a demanda. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos que apresenta falta de sinalização e informação. Quem chega aqui nem sabe o que esta estrutura oferece. O pessoal vem aqui já com indicação de outros pontos de atendimento ao turista. Então eles entram no prédio, ficam meio assim, porque a gente não tem ainda uma sinalização adequada, algumas coisas principalmente para turistas de fora. O inventário também avaliou a questão ambiental. Os estabelecimentos de hospedagem responderam perguntas sobre a otimização do uso de energia elétrica, o consumo de água, o gerenciamento de resíduos e o controle de materiais tóxicos. A gente recebe uma resposta de 40% diz que faz a otimização do uso de energia e a gente até considera que eles devem fazer também por uma questão econômica. Ainda é um número pouco expressivo que tem aqueles sensores de presença que faz a economia de energia. Poucos usam dispositivos em torneiras, em descargas, para fazer economia de água. Se eles querem alcançar uma classificação, eles vão ter que atender muitos itens. E qual o ponto positivo da pesquisa? Segundo a coordenadora, é a redescoberta dos 33 atrativos culturais da cidade, como a Igreja das Dores, que atende os requisitos de segurança, bom atendimento e expressivo acervo histórico. Os dados servirão para a pesquisa de estudantes e profissionais da área e como estímulo para que os estabelecimentos turísticos, especialmente os hotéis, se adaptem aos critérios exigidos. E como garantir o bom atendimento ao visitante até a Copa do Mundo? No centro histórico, nós temos dois pontos bastante bem localizados, estrategicamente localizados. Um deles é o nosso mercado público e o outro é na usina do gasômetro. Então, nós estamos reequipando, reestruturando essas estruturas para que possam, além das equipes qualificadas, mas ter também um espaço físico bastante agradável para melhor prestar a informação turística. Depois do intervalo, você vai saber como a Secretaria da Saúde do Estado vem capacitando os servidores para tentar diminuir os casos de suicídio no Rio Grande do Sul. E veja também. Ex-premier britânico Tony Blair fala em Porto Alegre sobre o futuro do mundo globalizado. Alegre do Brasil